Eu sinto que as pessoas, não sei se na maioria, mas grande parte pelo menos das pessoas, elas têm assim, pra fora de casa, tudo tem que estar bonitinho. O meu carro, a minha roupa quando eu saio na rua, a minha empresa, tem tudo bonitinho, mas a minha casa é o lugar que eu fico relaxado, então dane-se. Aí o cara se veste mal dentro de casa, usa qualquer roupa rasgada, deixa a casa toda zoneada. E é o contrário, a gente passa grande parte do nosso dia em casa, é o nosso momento de descansar, e é horrível descansar no lugar bagunçado, no lugar horroroso. É um treinamento. Isso é muito... Eu falo muito que é merecimento, né? A gente acha que as pessoas merecem mais do que a gente. O vinho, o melhor taça, né? O melhor prato da casa que você só serve quando tem visita. E eu também fui aprender isso na organização, porque eu era muito assim, eu comprava uma roupa, aí tem que esperar o aniversário, aí daqui a pouco não dava mais, já passava a moda, então hoje eu trabalho bastante isso comigo também. Isso eu sou bom também. Nós temos nossas questões também. Eu gosto de tênis, cara, você compra tênis assim, né? Aí eu quero... Eu sempre extraio meus tênis aqui no Bubbles. Aí a pessoa fala, mas por que ninguém vê? O teu pé não interessa, mas eu tô com o meu tênis maneiro, novo. É isso. E na foto do final, tira, mas também não sai, mas não interessa, eu tô com a foto. Mas eu tô com ele, mas eu quero usar ele aqui. É isso. É. Eu geralmente extraio. Você não tá usando pro outro ver que você... Aham. É que eu quero... Não, é dele. Eu gosto de usar aqui, eu venho pra rua, eu falo, pô, vou usar meu tênis novo, vou estrear ele, botar roupa maneira, com o meu tênis novo. Né? Então acontece demais. O triplo é isso. Mas eu acho que a gente temeia muito isso pelos nossos pais, nossos avós, né? Que tinha aquela coisa, vai comprar roupa... Guarda. É, guarda pro dia da festa. Então acho que a gente vem muito... A gente carrega muito. Ah, lá em casa tem um armário lá, um armário lá de talher, de prato e ir pra festa, só quando vem visita. E tem uns lá que a Chibabia nunca usou. Porque guarda pra um momento especial e fica lá guardado. No dia a dia a gente vai usando aqueles arranhados, né? Exatamente. Vamos trocar isso, vamos começar a usar. Duralex, Duralex. Mas a gente tem, é... Isso é uma... Isso é da gente. A gente tem essa coisa, é. Aqui não tem. O americano também tem isso com roupa. Você já viu que eles vão pra academia? Roupa suja de tinta. Pijama, pô. Pijama. Pijama, tudo de pijama. Roupa furada. Eu falo, gente, peraí, não precisa tanto, né? Chinelo e meia. Ah, para. Então assim, é... Eu acho que é muito... Se arrumar um pouquinho é o mínimo, né? É. É tipo acordar e mudar a estação. É o que eu falo. Muda a estação. Se você continuar de pijama e trabalhar de pijama, você nunca vai mudar a estação. Então eu acordo com a mamãe, faço maquiagem, faço escova, passo creme, perfume, tô dentro de casa fazendo colba bonita. Não tô de pijama pra baixo, eu mudo a estação. Tem que fazer. Eu aprendi isso na terapia. Se você não mudar, você vai sempre ficar naquela... Então o inconsciente acha que você tá ali... Tô dormindo, tô de pijama, não tomei banho. Você não produz da mesma maneira. Mudou as estações. A energia. Então é a noite, você vai mudar. Então você vai botar o teu pijama, mas toma um banho, janta e muda. Aí você vai mudar a tua cabeça pro sono. Sim. Porque eu tava sempre no trabalho. Se eu não mudar a estação na minha cabeça, eu tô sempre no mesmo ritmo. Entendi. E eu não dormia direito. Então eu fazia o clique. É, o clique do acordar. Acordei, fui malhar. Clique. Clique trabalho. Você vai tirar a roupa, vai trocar de roupa e vai trabalhar. Interessante isso. Se você não muda a estação, que nem a rádio. São chaves, né? Se você não gosta da música, você não muda. Então assim, você tem que mudar do inverno pro verão. Você não muda de roupa, você tem que mudar o seu dia. Mas sabe o que... Depois disso que ela falou, tem tudo a ver mesmo. Lembra da época da pandemia? Começou a aparecer muito essa história, né? As pessoas começaram a ensinar a gente a trocar de roupa pra trabalhar. Não fica com a mesma roupa. Senão você não percebe que tá fora de casa. E hoje eu tô até além. Esse lugar do estúdio também é nosso escritório, né? Durante a semana. E eu não venho sempre pro escritório. Desde pandemia, com o filho pequeno em casa, comecei a trabalhar muito de casa. Mas é muito evidente pra mim, quando eu venho trabalhar aqui, mesmo eu estando em casa sozinho, só eu e eu, não é o mesmo rendimento. Porque eu não tô... Isso que ela falou, eu não tô com a chave virada. A energia... E é neuro... Gente, é neurociência. O teu cérebro, ele tem um clique. Ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que... Você tem que ter essa parte sensitiva pra o teu corpo entender que você tá naquela situação. Então não adianta você tá numa mesa com roupão. Não funciona, né? A gente não foca. Parece que é sempre assupado com uma outra coisa, em fazer uma outra coisinha, sabe? Seu corpo não tá ali. Eu acho que é essa coisa mesmo. É a estação. Mas você falou, tem que... É, ó, corpinho, acabou a manhã, agora vamos almoçar, vamos pro trabalho. Mas foi engraçado. Corpinho, agora vamos dormir. É? Você entende? O que é isso? Eu, na hora de eu ir dormir, como eu tava o dia inteiro trabalhando em casa, eu tinha que tomar malatonina, porque a cabeça não desligava da chavinha. Agora é hora de dormir. Então eu comecei a criar hábitos. Então acorda, você faz tudo, escova o dente, vai malhar, você vai trocar de roupa. Então você mudou a sua estação. Por que que em casa você não vai mudar também? E quando eu comecei a mudar, a cabeça já, ó, dá oito e pouco, eu já tô com sono. Eu vou mudar a chavinha, vou tomar meu banho, jantar e botar o pijama. Aí é hora de dormir. Aí a cabeça tá alincada àquilo. Foi muito bom isso, que eu consigo relaxar. Você entende que isso é organização? Então. É isso. Não é na cabeça, não. Mas é engraçado, eu sempre fui organizada. Minha casa é cheiro. Eu gosto muito de cheiro. Todas as tomadas têm um cheirinho. O diferente da cozinha, que é mais limão, o da sala é outro, do banheiro. Tem uma cor na privada. Tudo é cheiro, cor. E a sua sensibilidade é muito... É isso. Você é muito sensível, apurada. Eu não deixo louça. Nem uso máquina, eu gosto de lavar. Eu gosto de participar daquilo. Mas eu criei... Olha, ela tá... Sou organizada. Ela é raiz. Ela é aquela que lava a louça. Eu gosto de lavar a louça. Pra sentir ali o sabão. Eu faço lozinha. Não tem dois pratos e o copo, sabe? Também tem isso, velho. A máquina vai gastar luz. Vai gastar luz. Ajuda, né? Ajudam bastante. Mas... Cara, mas é muito bom você ter essa consciência. Ah, mas tudo terapia. De anos. Sim. Foi muita coisa. Eu tive que mudar... Descobrir os traumas. Tipo, por que eu não durmo? Por que eu não como de manhã? Eu tive que ir muito... Mas você entende que às vezes você vai... É porque você tá ansiosa. Aí vai pra melatonina. E às vezes é só se organizar. É a cabeça. Tudo é cabeça. É organização. É organizar. Eu entro na minha casa. Por que que pra mim a melhor parte é essa? Porque eu sinto que a pessoa tá... Não é só dobrar a roupa, ela chegar e tá com o armário. É mudou a sua vida, de fato. Muda mesmo. Isso é uma coisa muito clara. Eu entro na minha casa.